Música Fala, clã, tô aqui mais uma vez trazendo um vídeo pra vocês, meus amigos de Battle Royale do Armatriz Jumando com o bonde de Rostei, meus amigos Com o Felipe, com o Sul e com o Redo Beluga Bora lá pro vídeo No, no, no sal Deixa eu abrir meio que alto, o que vocês acham? Não, é que meio que abrim, eu vou arrumar pra eles acham um helicadrono, tá? Abri... Megazord? Aonde? Se eu arrumasse um carro rapidinho, ó Aqui, ó No X vai sair no C Tudo vai indo pra trás Não, não, tá doido? É, Edu, você, Edu Eu tô alto, Felipe Ó, se eu arrumar um carro rapidinho, a gente consegue luxar mais... Sofia, sair fora da cidade E eu acho que caiu no... Eu vou tentar cair de onde você É, tem um barco aqui, será que compensa você ter lá na costa e descer a pé? Não, se a gente conseguir pegar o carro, que nem é fácil pegar vocês, ó Porque o sal é rapidão Tô achando a linha pra trás da direita, Edu Acho que você pega ela Não sei se tá muito longe De... não, não tô... Nossa, tá longe demais, eu tô baixinho já Ó, tem dois L no meio do sal Você espera? Não vejo, não vejo, não vejo Aqui, ó Vem, aponta pra... Ah, tem um que o cara vai pegar Nossa, longeão Tá longeão, hein, mas eu acho que eu vou tentar ir Tô vendo Aqui, ó Eu vou cair uns 400 deles, hein, Edu Cair certinho no carro ainda, se daí eu explotar pra ele Deixa eu ver se tem... Ah, se eu ia ver também Vixe, caralho, tem carro vindo ali, mano Você tá vindo aqui? Tô vendo que você acha o arma nessa cara Se o cara bateu no L, ele explode os dois, pô Abortei Por que abortou? Porque o carro tá chegando do lado L Ele vai deixar o carro lá, eu acho Deixar o carro, a gente pega o carro Sim, mas eu tô afastando pra ele não me... tipo, meio que não me ver Ah, ele tá batendo um L, ele explodiu um L Olha lá, ele explodiu um L Ah, matrô, ele tá tirando o carro Dirige, dirige, tô na merda Ele explodiu um L e pegou o outro Nossa, velho Um garotado Uma moita eu morro Mas talvez seja o... Ah, vamos pegar um barco então e ir lá pra... Nossa, tiro batendo aí Pistola Ah, o cara aí, sai fora Aonde? Aí, na moita Vai, trouxa Atropelou também? Ele não sai pra ele Vocês tem carro aí ou não? Não Não Ó, o cara... O cara não manja muito a pilotagem não, mano Ele tá vindo pra cá Pega o Sala aí Não, não Vocês vão vir aqui? Sim Cadê o Andresão? Eu tô... eu tô pegando o cover visual aqui Não achou nenhum booster nada, Felipe? Ó, o cara tá pausando o L já, mano Ele não sabe pilotar Estamos chegando aí já Ó o Rangefinder ali ó Aonde? No meio do sal O L tá pausando, o L tá pausando Ah, então desce e mata, desce e mata Acabou minha arma Sim Acabou minha arma A gente tá ficando armado aí Só incomoda o... o L aí ó Claro, tô vendo também Chocolou? Caralho 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 Caiu, idiota Não, não Vai cair Mal que ele ia gastar um combustível do caralho já Já Não ia pra pegar nenhum esse jeito aí Caralho 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 Vem reto Vem reto Vem reto Vem reto O André tem sarna, cara Não fica parado Mas por que que eu tenho que ficar parado? Meu Deus, ele é afinado na voz Fica assim Alalala É que eu tava focando o L Eu queria filmar ele caindo Ah, pô Tá parado, pô Vai se mexer aqui na minhoca Aí, aí Caralho Minha velha Pua O Megazor Eu tava atirando Acertei ele sem Sem mirar Gastei o primeiro Meg Se for pra Sofia mesmo, Felipe Vem de lá pra cá pra lotear, tá? A gente lutou só um pouquinho Só aí sai da cidade Sei lá, para aí Sei lá, vixi Não, para, para É isso que eu paro Antes de entrar na cidade Aquela vez Deu ruim parar aqui também Olha o drop ali atrás É verdade Pertinho Pertinho Agora eu já reto Eu vou ter que achar um kit Fazer um risco aí Ah, tem um AK aqui nessa casa Eu não preciso carregar AK e dois VR Agora eu consigo sim Vou usar ela Usei a Buzi A Buzi, usei Aqui a gente tem um AK com o Meg E o mira curta Não consigo levar Pode ser então Nessa casa aqui ó Fazer um risco azul Fazer um risco? Fazer um risco? Agora eu cortei a mochila Cabeça sangrando Cabeça sangrando Eu acho meio ruim a ideia que tu deu de lotear o fundo da cidade Que geralmente todos os caras pensam nisso Para lá no final da cidade É, na verdade Depende do dia né Esses caras estão com cabunzado para a lua Eu vou lotear no meio da cidade O único que eu vi Vindo para cá foi aquele Lamas né Os caras acharam um kit para ficar horrível Aí eu fico mais tranquilo Achei uma AK verde Deixa ai então Esse cara madurando Essa ai já perdeu a graça Achei Essa ai na verdade nunca teve graça Aham Conte-me mais Não Não vou dar emboaf Para essas piadas serem graça É mesmo? Igual as suas? É A gente ri porque a gente sabe se a gente é gordo É autoestima baixa Pode acabar se matando Ah eu sei Quem ta de AK? Aqui ó Aqui ó Oh Não é eu não Tá chafando Tabacão Tô com 3 mags aqui Iniciador da AK Tem um K3 sobrante aqui Vem que é? Eu preciso Quem ta mais perto aqui? Edu Já pega Deixa eu só drop ali então Vem que tem K4 sobrante Nenhuma coisa assim Tem um K4 sobrante Tem um K4 sobrante Esse aqui é pra cá Nossa que merda Dobrou? Vamos pegar a K4 sobrante Passei numa muretinha abaixo Opa Tô vendo Aqui na frente uma churinha Tô vendo Aqui na frente uma churinha Tô pegando a droga Ele ta se curando Continua rajando Eu não me vi, eu não me vi Tomou um lá Boa, foi Descarreguei Ok, mas já que vocês estão de coletão E se eles desconectarem eu vou lá ver Ah, eu já to indo Coletão eu quero ué, você já tem? Não, porque só ele saiu pra atirar Então só tem ele O predador de perereca foi pra vida Magpul é magpul, né? Não tem Sim, é M4 que tocou Mas que é tua irmã aqui, tá louco Pegar o K3 Pegar o colete dele, beleza? Que ciência com ele, tá? Ele era limp Não tem o que? Já tem lift O meu não é só impura Não é só impura A chaninha vermelha é você, Soli? Foi eu Vamos desligar essa chaninha dele Foi isso? Sim Ele chegou a quebrar? Não Tá inteiro? O nosso carro sim Não vai quebrar Ele virou Vai bater pra desvirar? Só encostar só Você vai bugar ou sai fora Eu não arriscaria Eu não arriscaria Esse jogo é muito bugado Eu não arriscaria É, eu também, você vai deixar quieto Eles estão bem centralizados já Tem uma CZ Sniper no corpo dele Posso pegar? Você ia cruzar? Sim, eu dropei aqui Vou dropar os mags Tá no corpo dele os mags Onde? O corpo dele? Cadê a minha? Isso Aham Nossa, tem muito mag 556 aqui Tá tudo no colete dele Enchi o colete dele Mais conhecido como meu colete Enchi Ah, o colete 2 O que tu sabe? Eu tenho... Se o Classic Black é bom, não precisa nada então Tem 10 kits, se alguém precisar Eita, deixa eu conferir Nem conferir com 10 kits Eu nem vi também Eu tenho 2 Ah, aquele MG que ele tava Não achei Tem um PK-16 Eu vi a munição E ele tava de... Ele não tava de Guille? Ah não, tá do... Ah Parecia Guille de longe Tem binóculo também na chaninha dele E no Fusca No carro Eu acho que ele foi lá pegar esse drop e não tinha nenhum Não acho Você quer mira curta e longa de AK? Sim Mira longa só Tá, vem aqui no meu corpo Cara, eu vou fazer o seguinte Já volto aí Peguei essa chaninha, senhor Os MG de AK tá aí dentro Eu já tenho bastante Mas eu vou pegar mais Deixa eu contar Quero lá ver no drop Se ele não... Cuidado com essa mina Que mina Veio drop Porque essa chaninha tava do lado do drop Vai Tô achando Também tô parando muito aqui, viado Eu vi, senhor Dressão Eu vi, senhor Dressão Às vezes não tem nada Eu vi, senhor Dressão Será que o Refresco tá delirando? Será que o Suliba tem razão? E o Felipe, baixar esse supply ou não? E o Edu, vai matar alguém hoje ou não? Veja, daqui a pouco nos próximo capítulos de REPRESCÂNCIA! Olha, aquela Xenina, aquele morro, tá meio suspeito. Suspeito, Otágio. Vai pegar a mira aqui ou não, Felipe? Oi, Sussan. Oi, Pepe. Não, eu tô longe de você, por enquanto eu acho que você vai deixar quieto. Ah, eu vou dropar fora aqui. Não, não, carrega, vai carregando. Vou ter o Burricard. A PSO? É. Ah, eu vou jogar essa mina fora, não vai ter, não vai ter lugar nenhum. Vou supply de novo. Tá dizendo a gente, beleza? Sim. Ele solta, aí. Tá em um lugar bem merda, bem onde os caras estão. Aham. Olha o Fuscão aí lá de baixo já, ó. Caramba. Caramba. O Fuscão já tá lá de baixo. Eu ia falar que era o Almeida, mas ele já tá morto. Um Z-Dropem reconhece o outro, né? Há lá, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho um de KSVK Acho que 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 eu tenho um de KSVK Não, não tem Fechou pra gente Ainda bem que não A Flora ainda tá dentro ainda Será que alguém vai riscar naquele drop lá? O Fusca tá indo em direção do Durant Parou Parou De peixe? Não, a Fusca não Bora Felipe Dar aquela combada Se ele parar Pra direita nas canas tem um de peixe Vai tá passando pra ver se alguém vai atirar Um DC não atira Também não Quebra já o Fusca Quer acertar ele eu quebro o Fusca Beleza Ficaram perto aí Sim, sim Eu acho que ele tem mais força Eu acho que ele tem mais força pra Ele parou o Fusca lá Não, tá bem lá pra trás Bem ele vai esquerdo Quebrou o Fusca Quebrou lá O cara tá atirando nele Ó O cara tá atirando nele Ó Ó o smoke aqui Boa Romba Pisou na outra mãe Correu pra esquerda lá o Felipe Já tá atirando Já tá atirando Já tá atirando Deixa eu marcar o reprisco Não atirando Atirando o reprisco? Não, não Só quero ver porque fizeram essa smoke aqui Foi isso que eu recuei mãe Pegou Toma Toma O que tá correu do Fusca né Não O do Fusca é o range we find Eu peguei o da esquerda Tava de colete 5 Tava de drop Tá correndo lá pra um canavé Ó lá Ó lá, passando na esquerda Acertei Tem visão de um carro aqui Edu Deitou na negativa Tomou né Na face Carro É, ele tá vendo essa negativa Esse morrinho aí na minha frente Sim Sim, sim Então, atrás desse morrinho tem um carro Beleza Deixa eu clipar o do levo Você viu onde ele tá lá né O vovador Felipe Eu vi, sim Eu vi Beleza Bem na filha aberta lá Sim, no rumo da cana Olha lá Segura a posição aí, pesco Esse cara vai querer vir pra aqui Eu vou pegar a beira Sim, eu consigo Eu vou pegar a beira da safe aqui nessas moreto Tem um cara, não pode nem esquecer o cara da direita De peixe Tô vendo aí Acho que já me flagou Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Direita Eu não tô vendo isso da direita Tô procurando Tá avançando full direita Full direita? Já vi, tá de foca parece Nossa, me acertou Me deixou na merda Tá de drop Edu, aqui tem um Edu Onde? Naquele morrinho Ele tá olhando Acho que vai pegar o carro Pegou Pegou Não rasga ele Bora Bora É o Volk É o Volk Tomou na cara É o Volk aqui no carro É o lixão É o lixo Toma lixo Pegou também É o Volk 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 O Volk É o Volk Ah, cê fodeu Não, tem mais outro Vê se o Guildo tá aí, filha da puta Tá, tá O Guildo tá aí É, corno Ele tá aí na moitada, esse cuzão Se para do nosso lado Não tem Kira Não tem Kira que vocês que eu tô batendo Antes pode ser Sim, mano Não tô ouvindo nada Meu Deus E o medo Fica como? Verdade, o Booster Booster pode ser ele Eu vou encher Booster aqui Longe do André É só mais plantar ele Cadê? É, eu... Achei eu Toto! Toto! Tomou um Toto! Cuidado, eu tô recarregando Tomei 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 TEM! Tô moço! Tô moço! Mano, nós tá domo, hein? Tô moço! Achei fácil, achei fácil, achei fácil! Ah, gravei! Mas ele... Falei, easy, easy! Já gravei! Ah, o Felipe tá na direita, velho! Nós encontramos um oito, hein, gente! É o Gu, tô lazarento! Tem alguém aqui comigo? Perto, não! Torcer pra... aí vai ficar fora! Vou pegar essa chaninha, vou na meio da C! Ele é brabo, hein! Ah! Vamos só achar um conjunto de voito aí, cara! Ó, eu já sei! Onde? Atravessa essas canas aí, tudo essas canas! Sai daí, Fred! É, atravessa essas canas, vou pegar outra chaninha, atravessa a cana aí! Ele tá aí dentro! Sai daí, Andrezão! Vou pegar outra chaninha! Vai lá, atravessa a cana! Ele tá aí! Certeza que ele tá aí! E vai explodir! Bateu? Bati! Eu tava quebrado, na verdade! Será que é camper, rapaz, ou não? Cê acha? Onde? 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 Nas costas! Nas costas! Olha lá! Falei! Falei que o penkiller era ele! Cara, foi bem ali mesmo que eu escutei o penkiller, mano! No carro aqui, mano! No carro aqui, é ele? Não, não! Só eu! Ele tá lá na moita onde eu escutei o penkiller! Tá lá na escana! Tá lá na escana! Tá lá na escana! Tá lá na escana! Tá abrindo pra direita! Ó! Esquerda, quer dizer! Ah! Porra! As porra direita! Olha lá! Aqui, ó! Ele tá nesse canabial aí, ó! Achei! Peguei, peguei! Desmaiou! 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 Ele vai morrer pra sempre! Deixa ele morrer pra sempre! Não, marquei pra nós! Passei! É lá! É verdade! É verdade! Não, não! Não, não! Para aí, velho! Vem logo, velho! Onde que você era? Ah, desgraça! Eu não escuto! Deu na escop, né? É isso aí! É... Partiu... É! É! A partida foda! Vai pegando pelo treco! Agora vai morrer no tempo! É, é isso aí! Eu vou entrar nessa aqui só pra ver. É, vou ver só lá citar os lixos! Curto! Comendo que eu faz junto com seus amigos! Até a próxima! Nossa! Ele morreu um bugadaço! Fui! Essa partida foi muito da hora, mano! É o trofé LED! Tchau.